Eu quero aceitar Jesus, levar Jesus para a casa, no seu coração, como o Senhor é salvador de sua vida, e também nos bem, e vamos orar com esse nome de palavra, se tiver alguém, se puder levantar sua mão, despedir todo o nome de sua vida. Nós temos visto, meus irmãos, como foi pegada a palavra, perseguição da tua mãe.